É fato que o Uruguai está na história do Clube Atlético Paranaense. Tiago, como assim o Uruguai está na história do Clube Atlético Paranaense? Além do fato do clube mais popular do Uruguai, mais relevante do Uruguai, sendo os grandes filhos da história do Clube Atlético Paranaense, porque é impressionante como o Penharol apanha do furacão, eu acho que dá para dizer que, por exemplo, um ídolo histórico do clube como o Davi Terãs, que teve uma participação fundamental em anos tão relevantes de título internacional, de campanha de final de Libertadores, ele está na história do Clube Atlético Paranaense. Acho que não tem como apagar a relevância que o Terãs teve nos últimos anos do clube e a história que ele construiu. Acho que, de alguma maneira, aproxima o Uruguai do Atlético. Se a gente lembrar, a galera que foi, obviamente, na final da Copa Sul-Americana de 2021, todo uruguaio que passava e via uma camisa do Atlético, a primeira coisa que ele falava era Terãs, 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 porque a gente basicamente tirou o camisa 10 do Penharol e ele brilhou muito aqui. Era natural, normal, rotineiro, ver a imprensa uruguaia compartilhando gols e lances incríveis do Terãs. E, obviamente, você teve a final da Copa Sul-Americana de 2021, um dos grandes títulos da história do Atlético, o segundo grande título internacional da história do clube. O Atlético foi campeão no Estádio Centenário do Uruguai, um estádio histórico, um estádio que, assim, ele fala muito sobre essa história centenária do futebol uruguaio de tanta relevância e o Atlético, com golaço absurdo do Nicão, foi campeão de uma competição tão relevante como é a Copa Sul-Americana. Então, dá para dizer que o Atlético, ele abraçou o Uruguai, o Uruguai abraçou o Atlético, tanto que, na temporada passada, saiu a camisa azul. Não sei se está aqui tão acessível. Aqui, ó. Preciso desdobrar ela. A camisa azul, que faz referência, enfim, ao título da Copa Sul-Americana. É uma camisa bonita, cara. É uma camisa bonita. Camisa azul. Você tem aqui, também, a data do título. 20 de novembro de 2021, o solzinho do Uruguai. Eu acho que, assim, questão de design foi uma das camisas mais legais que o Atlético lançou recentemente, até pela referência do título, né? Até pela referência de uma conquista que desperta essa memória efetiva, que desperta esse momento tão legal que o torcedor do Atlético viveu. Acho que só quem estava lá lembra como foi gostoso ver as ruas de Voltividel abarrotadas de torcedor do Atlético, com o torcedor do Atlético realmente vivendo aquela final. Eu estou tentando lembrar o nome do bar, cara, que a Taquetá, ela adotou lá. Eu esqueci, mano. Se alguém foi na final lá e lembra o nome do bar, eu esqueci de verdade, mas que virou reduto de torcedor do Atlético. Mas a gente não está aqui para falar do passado, a gente está aqui para falar do presente e do futuro. E eu acho que existem dois grandes personagens que podem continuar construindo essa história do clube atlético paranaense, junto ao Uruguai, ao futebol uruguaio como um todo. E eles podem fazer dupla de ataque, né? Eu acho que quando a gente fala de dupla de ataque no Atlético, fica muito mais legal, porque historicamente o Atlético é um clube que conseguiu ter grandes duplas, né? Kleber e Alex, Paulo Rink e Oseias, Washington e Dagoberto, Cirino e Ederson, Washington e Assis, mais antigamente. Enfim, historicamente, o torcedor do Atlético está acostumado com essa divisão ali do ataque. E eu acho que para 2024 se ensaia uma dupla de Agostinho Canóbio e Gonzalo Maestriani. Não estou querendo comparar com as duplas antigas, mas estou querendo fazer uma projeção dessa dupla. Como o Canóbio pode ajudar o Maestriani? Como o Maestriani pode ajudar o Canóbio? E como, no final das contas, os dois se complementando, os dois sendo bem-sucedidos, o Atlético, ele vai ter uma boa dupla de ataque do futebol brasileiro, uma dupla que pode, assim, colocar o Atlético em uma posição de brigar por títulos. Eu não vejo uma temporada do Atlético que ele não esteja competindo contra qualquer um, tá? Brigar por título é consequência de ter uma equipe competitiva. Mas eu acho que competir o Atlético vai. E passa muito por esse ataque. E eu quero começar a falar sobre o Canóbio. A gente está na moda Maestriani, mas eu quero começar a falar sobre o Canóbio. O Canóbio é um jogador que eu acho que a gente precisa diferenciar o seguinte. Muita gente define o Canóbio como um jogador limitado. O Canóbio, ele não é limitado. O Canóbio, ele tem limitações. E é diferente. Quando você é um jogador limitado, você é um jogador incapaz de contribuir da maneira que, assim, precisa. E um jogador que tem limitações é natural. Nenhum jogador vai ser perfeito no futebol brasileiro. Talvez, às vezes, as limitações do Canóbio falem um pouco mais alto. Mas se você for parar pra pensar que o Canóbio, na temporada passada, foi um jogador tão importante, mas tão importante, tão importante em momentos cruciais, eu não consigo botar o Canóbio numa casinha de jogador limitado. E eu sei que eu já fiz isso, mas eu estou diariamente tentando encontrar razões e revendo os jogos, revendo melhores momentos, estudando números pra fazer, assim, cada vez que a minha análise, ela seja mais fiel ao que acontece dentro de campo. E, cara, assim, querendo ou não, é um jogo que passa muito pelo Canóbio. Querendo ou não, é um Atlético que conta muito com o Canóbio. O Canóbio, ele não é só o cara físico competitivo que disputa. O Canóbio também é isso. E eu acho que a importância dessa energia do Canóbio, dessa eletricidade do Canóbio, ela é fundamental. Eu acho que todo time precisa ter um jogador nesse sentido, até pra contagiar o restante da equipe. E acho que o Canóbio, ele tem essa responsabilidade e cumpre muito bem ao empolgar o restante da equipe com o tamanho e o comprometimento. Mas, por exemplo, a gente tá falando do líder de assistências do Atlético na última temporada. Por exemplo, a gente saiu a temporada batendo palma pro Vitor Bueno, porque foi uma temporada realmente especial, com muitas assistências e tudo mais, mas o Canóbio também deu o mesmo número de assistências. E assistências, às vezes, cara, de um nível alto. O Canóbio não deu qualquer assistência. Assistência contra a Inter, assistência contra o Bolívar no jogo decisivo de Libertadores, sabe? Outros momentos ali importantes do Campeonato Brasileiro, em jogos difíceis, como foi contra o Goiás, como foi contra a América Mineira, momentos ali que a gente ainda brigava por Libertadores, e o Canóbio aparecendo e ajudando na construção, aproximando o Atlético do gol, sabe? A assistência que ele dá, por exemplo, pro Alex Santana naquele gol no finalzinho contra o Inter é um absurdo. Afinal, a assistência que ele dá pro Christian no gol contra o Inter é muito foda. Então, é um jogador que pode não ser um grande finalizador, mas eu acho que a gente precisa reconhecer a capacidade do Canóbio de construir, a capacidade do Canóbio de criar chances, seja a partir de cruzamento, seja a partir de passes. Eu trouxe um dado aqui, na última temporada, nas principais competições. Não, foi só no Campeonato Brasileiro, tá? O Canóbio, ele teve 107 ações de criação que geraram chutes. Ou seja, assistências ou pré-assistências do Canóbio, no total, foram 107. No time do Atlético, ele só ficou atrás do Vitor Bueno, de 137. Mas um número expressivo, cara. Um número expressivo. Se você for buscar outros pontos do futebol brasileiro, outros jogadores de posições semelhantes, jogadores até com mais nome que o Canóbio, mais rápido que o Canóbio, como, sei lá, um Everton, o Cebolinha da Vida, tiveram números inferiores. Então, um jogador que tá todo tempo fazendo esse jogo coletivo. Eu lembro que quando o Canóbio, ele vivia aquela má fase absurda de 2022, ali ele não acertava nada. Eu falava, a grande característica do Canóbio é ser esse jogador coletivo. A grande característica do Canóbio é ser esse jogador que joga, literalmente, pro grupo. Então, assim, acho que ele cresceu, acho que ele conseguiu assumir um papel muito importante. Não vou falar de um protagonista, mas acho que de um dos melhores jogadores do Atlético e acho que o comportamento dele não pode também fazer com que ele seja só um jogador competitivo. Ele é um jogador competitivo, mas ele é um jogador que também tem essa capacidade de criar, de construir, de oferecer oportunidade aos seus companheiros. E é tudo que o Maestrani quer, né? Assim, se a gente for levar em consideração um jogador que vai te oferecer chances, vai te oferecer oportunidades, é tudo que o Maestrani quer. O Maestrani que é o cara do último toque, o Maestrani que teve uma das melhores médias de gol por minuto no último campeonato brasileiro, né? Porque nem sempre atuou, levando em consideração que em algum momento a América dividiu a atenção com a Copa Sul-Americana. O Maestrani, ele conseguiu ter uma média muito boa, conseguiu estar sempre marcando, precisando de pouco tempo entre gols, né? Porque quanto menor tempo entre gols, significa que ele está marcando mais gols. E mostrando a capacidade de finalização dele, né? A capacidade de finalização do Maestrani foi o que trouxe ele até o Atlético. E acho que todo cara do último toque, ele precisa de um corpo coletivo do time atrás dele funcionando muito bem. Eu lembro de uma discussão que eu tinha com alguns amigos sobre o Pedro do Flamengo ir para a Copa de 2022 no Catar. E eu falava, cara, eu não vejo o Pedro indo para a Copa de 2022, beleza, faz muito gol, mas porque ele tem um time extremamente entrosado, vivendo um auge técnico, criando para ele, ele sendo o cara do último toque, e o Pedro, ele não está tão pronto para as outras questões do jogo. Eu nem acho que o Maestrani seja isso. Acho que o Maestrani teve que sair bastante da área, teve que criar bastante na última temporada pelo América. Mas assim, eu acho que de alguma maneira o Atlético pode proporcionar isso ao Maestrani. De, beleza, fica aí que a gente vai fazer a bola chegar até você. Fica aí que a gente vai fazer a bola chegar numa condição de você finalizar. E acho que é tudo que ele quer. Foi o que eu já vinha falando antes do Atlético acertar com o atacante. Beleza, o Atlético, de alguma maneira, precisa de um camisa 9, mas o camisa 9 que chegar no Atlético vai ser extremamente beneficiado, porque o Atlético vai ter um time que entrega muita bola para esse cara fazer gol, e o Canobi é um desses principais jogadores. Então, assim, é um pensamento de... O Canobi precisa do Maestrani para essa quantidade de chance absurda que o Canobi queria virar gol, e o Maestrani precisa do Canobi para a bola chegar até ele. Então, assim, eu vejo uma sinergia, eu vejo uma energia muito parecida. Eu acho que, de alguma forma, o fato dos dois serem uruguaios vai unir, vai fazer com que os dois estejam mais próximos, sim. E, cara, de verdade, acho que pode sair uma baita de uma dupla aí. Uma baita de uma dupla aí. Eu estou ansioso para vir. Bem ansioso. Valeu? Tamo junto. É nóis. Forte abraço.